Anderson reabriu hoje a loja que tinha em sociedade com o irmão. Adriano Batista morreu neste fim de semana em um acidente no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Não está sendo nada fácil. E acho que não vai ser fácil, porque era todo dia junto. Quando a gente, no final de semana, não estava junto, estava se falando, mandando mensagem. Ele não sabe mesmo que a gente trabalha, revezava o sábado, um sim ou não, o sábado passado foi ele que trabalhou. Eu falei com ele até umas duas horas da tarde, ficou mandando mensagem, nós conversando. Depois ele foi para o jogo, aí a noite aconteceu, aconteceu. Mas está dolorido, despedaçado, estou tentando juntar os pedaços para colar, levantar, bater a poeira e levantar e continuar, porque eu preciso continuar. Michele mora em um prédio ao lado do local onde aconteceu o acidente. Ela chegou a ouvir o barulho da batida. É, assustei, porque assim, poderia ter sido qualquer um de nós, poderia ter sido eu. No grupo, teve uma mãe que relatou que estava com as crianças na noite passada e estava chovendo, ela também assustou com a carreta. Porque a gente vive essa vida no automático, uma carreta preta daquele jeito, num lugar ermo, totalmente escuro. Realmente a gente não lembra que está ali. Poderia ter sido comigo. O acidente aconteceu bem aqui onde nós estamos. O carro vinha nesse sentido, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu no reboque da carreta que estava parado exatamente aqui. Pelo chão ainda estão espalhados os cacos de vidro. E a gente observa que não há, nesta rua, nenhuma sinalização de que é proibido parar ou estacionar. Mesmo assim, moradores da região denunciam que várias carretas ficam estacionadas por vários dias em ruas aqui do setor. Eles sempre colocam aqui, desde quando eu mudei pra cá, tem quatro anos, a gente tinha uma carreta aqui estacionada que fazia muito tempo. Atrapalhava a gente a passar, às vezes carro esbarrava nela. Aí no grupo do condomínio a gente sempre falava, reclamava, né? Mas nada fazia, nada era feito. Muitas carretas, às vezes até sem sinalização como essa estava, né? Como a vizinha disse, quando a gente via já estava em cima. Eu, a gente até preocupa, né? Quando a gente tem alguém fora de casa, porque às vezes podia ter acontecido com algum de nós, né? O acidente está sendo investigado por policiais da DICT, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. A princípio, ao que tudo indica, a posição da carreta não teria contribuído para o acidente, porque a via era de mão dupla, a carreta estava estacionada no sentido contrário ao do automóvel, e o automóvel é que teria invadido a contramão e se chocado com ela. Então, ainda vamos analisar essa questão do estacionamento regular ou irregular dela, mas de toda sorte, as evidências, inclusive uma testemunha presencial do fato, dão conta de que a causa do acidente foi a conduta do próprio motorista da Hilux SW4.